E olha só a burrice do ser humano. No dia em que ele seria solto, um homem foi preso novamente em Patos de Minas. Ele teria furtado os pertences de pessoas que estavam sendo levadas para o presídio. Eu vou chamar a Ana Paula Lemos, que tem as informações desse caso, que assim ó, ele estava com o pezinho na porta para ir embora. Aí ele vai lá, faz caquinha e volta para o presídio. Agora vai passar mais uma temporada. Deve ser muito bom ficar na cadeia, né Ana? Até quis voltar. Pois é, ele estava respondendo por tráfico de drogas e agora irá responder por furto. Ele não esperou nem estar realmente em liberdade para praticar outro crime, Luciana. Isso aconteceu hoje aqui em Patos de Minas. Esse homem de 29 anos estava preso desde outubro do ano passado, como eu disse, pelo crime de tráfico de drogas. E hoje então ele receberia o alvará de soltura e precisava passar por alguns procedimentos, por alguns exames no hospital. Então os policiais levaram esse detento até o hospital e depois passaram na delegacia para pegar outros detentos, outros presos, para encaminhar para o presídio Sebastião Satiro. E é de praxe, um procedimento já de costume deles, colocar os pertences desses detentos em uma sacolinha antes de levar para o sistema prisional. E essa sacolinha ficou ali no carro ao lado desse homem, que seria solto hoje à tarde. E o que ele fez? Ele conseguiu abrir uma dessas sacolinhas e pegou os objetos. Objetos como chinelo, relógio e até remédio, Luciana. E aí os policiais penais perceberam que ele estava com esses objetos de outros detentos. E aí não teve jeito, né? Ele acabou sendo levado novamente para a delegacia. Eu acho que ele está achando legal sim essa temporada, viu Luciana, que nem saiu e já voltou novamente para o presídio Sebastião Satiro. É brincadeira, né? Ah, está no spa. Está no spa. Só pode ser. O presídio Sebastião Satiro deve ser uma delícia de ficar. Não é possível, não há outra explicação. Ele que estava preso por tráfico agora vai responder também pelo furto. Mas é muita burrice.